Fala pessoal, o Silveira aqui chegando com mais um vídeo para o canal Silveira Cartões Galera, sem enrolação, eu vou falar aqui rapidamente a respeito do problema com o mercado pago Nesse final da tarde de quinta-feira, vários inscritos aqui do canal vieram no meu PV Falaram a respeito do problema no mercado pago Alguns clientes aí estavam tentando passar maquininha de cartão na sua loja Porém, estavam dando um problema, falando que algo tinha saído mal no aplicativo Então sem enrolação, assista esse vídeo até o final e me conta se também esse mesmo procedimento ocorreu com você Ou se já foi resolvido Lembrando que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade Então já deixe seu like, se inscreva no canal e vem comigo Bom meus amigos, como vocês podem ver aí na tela, a mensagem fala o seguinte Algo saiu mal, estamos trabalhando para solucioná-lo Se o problema persistir, você poderá relatá-lo na seção de ajuda com o seguinte código E aqui abaixo tem esse código Bom galera, e agora eu vou entrar aqui no meu aplicativo do mercado pago Vou tentar simular aqui uma venda para ver de fato se está ocorrendo esse mesmo problema Enquanto isso, já deixa esse like abaixo Bom galera, já estou logado aqui no aplicativo do mercado pago Vou vir aqui abaixo na opção mais Em seguida eu vou vir na opção cobrar Vou clicar aqui na opção ponte É galera, realmente apareceu aqui a mensagem Algo saiu mal, estamos trabalhando para solucioná-lo Então vocês podem ver aí Creio que esse problema deve ser geral Estou aqui no aplicativo da minha esposa Agora há pouco fiz também a simulação aqui no meu aplicativo E estava dando o mesmo procedimento Então acredito eu que estão fazendo alguma manutenção aí No aplicativo do mercado pago, tá? Então já quero que você reforça aqui abaixo Com o seu comentário Se você está passando também por esse mesmo problema Lembrando que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade E se você não participou do nosso grupo de WhatsApp Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link Para você participar de conosco de forma totalmente gratuita, ok? Forte abraço E a gente se vê no próximo vídeo E a gente se vê no próximo vídeo